No fecho do vídeo anterior ficámos então numa posição interessante, que é conseguirmos guardar as nossas encomendas na base de dados, mas ficámos com alguns problemas de fluxo da nossa loja que temos que resolver. E eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu clicar aqui em loja e for aqui agora fazer, por exemplo, apenas uma compra, vou clicar aqui para fazer a finalização da encomenda, vou obviamente fazer o meu login, e agora o que vai acontecer é o seguinte, eu posso clicar em finalizar a encomenda, vai-me aparecer a informação de que a encomenda foi guardada com sucesso, vai também ser enviado um e-mail, mas agora reparem o seguinte, se eu fizer aqui um refresh, ou por exemplo, se eu vier aqui atrás, vou ter aqui um erro, se eu voltar à frente, reparem que o sistema está outra vez a guardar informações, e eu estou a receber um novo e-mail, apesar de ter feito uma encomenda com um valor total de zero, e não ter produtos. Ora, está aqui uma, eu diria o termo certo, é uma salganhada. Vamos aqui verificar o seguinte, por exemplo, se eu vier aqui novamente à loja, e se eu agora vier aqui ao carrinho, obviamente não existem encomendas e portanto estou tranquilo. Vamos aqui fazer uma encomenda de uma camisola azul, vamos testar aqui o sistema da seguinte forma, vamos clicar em finalizar encomenda, vamos finalizar aqui a encomenda, confirmar, ok, e agora vamos clicar aqui no refuscar, e reparem, o sistema vai gravar aqui imensas encomendas vazias, ok, porque entretanto eu esvaziei o carro, e reparem que os e-mails vão começar ali a entrar dentro do meu e-mail, isto é, eu estou a fazer encomendas, elas entretanto já perderam o código, etc. Porquê? Porque eu fui eliminando algumas coisas, mas não eliminei tudo, ou pelo menos não controlei tudo aquilo que eu pretendia. Vamos aqui, ok, eu aqui não quero nada disto, vamos aqui limpar a nossa conta de e-mail, e agora reparem então o que é que nós vamos fazer. Nós vamos ter que arranjar uma forma de solucionar esta possibilidade que o cliente tem, de andar aqui a voltar para trás, ver erros, e entretanto voltar para a frente e fazer uma nova encomenda sem produtos, porque a loja entretanto não tem produtos no carrinho, então vamos aqui travar isto. Bom, para travarmos isto, nós vamos fazê-lo da seguinte forma. Existem várias formas de o fazer, eu vou tentar fazê-lo eventualmente da forma mais simples. Ora, nós só deveremos permitir que o sistema guarde uma encomenda, quando existe um carrinho e quando esse carrinho tem, pelo menos, um produto lá dentro. Ora, nós já sabemos que o carrinho está a ser apagado, ok? Então, neste caso, nós vamos entrar aqui no controlador do carrinho e vamos fazer o seguinte. Nós vamos chegar aqui, vamos procurar aqui, temos aqui o confirmar encomenda. Às vezes a forma mais fácil é fechar tudo e voltar a abrir aqui os nossos métodos. Reparem como fica muito mais fácil a leitura. E o que nós vamos fazer é o seguinte, aqui a morada alternativa está a aparecer aqui no meio do barulho. Eu vou, inclusive, mudá-la aqui de posição para nos facilitar aqui a leitura, ok? Vou colocar aqui a parte de cima, nós temos aqui o carrinho, ok? Vamos colocar aqui morada alternativa. Porquê? Nós temos esta sequência de execução dos métodos. Quando clicamos em finalizar encomenda, primeiro vai ser executar este método, depois colocamos finalizar encomenda resumo e depois confirmar a finalização da encomenda. Ora, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. No finalizar encomenda resumo e no confirmar encomenda nós vamos colocar aqui duas verificações. Eu vou aqui abrir novamente o código. Então temos aqui o finalizar encomenda, que nós podemos também verificar aqui e depois temos o confirmar encomenda resumo. Então aqui nós temos, em qualquer uma delas, temos esta noção de que se não existir uma sessão de cliente, obviamente ele não deixa vir aqui para esta rota. Mas nós vamos acrescentar aqui algo. Verifica se pode avançar para a gravação da encomenda. Como é que nós fazemos esta verificação? Vamos fazê-lo da seguinte forma. If, se não está definido, isto é, se não existe uma variável na sessão, session, carrinho, isto é, se não existe uma variável na sessão, ou no caso dela existir, neste caso, ou o count de session carrinho, isto é, a quantidade de produtos que estão no carrinho, for igual a zero, ora, o que é que vai acontecer? Obviamente que não estamos em condições de gravar esta encomenda. Então vamos fazer um redirecionamento. No entanto, no nosso sistema, o nosso redirecionamento, isto é a intenção que é fruto de algumas experiências que eu fiz antes de vos trazer este vídeo, ok? O que acontece com o nosso redirecionamento é que ele não é suficientemente perspicaz para não continuar a executar o código. Então nós precisamos de reforçar o redirecionamento. Este store redirect faz, de facto, um redirecionamento. Mas nós temos que fazer aqui um return para impedir, de facto, que o resto do código seja lido. Ok? Ele redireciona para uma outra página, é um facto, mas continua a executar esta lógica de regras de negócio que aqui estão, que a determinada altura acabam por guardar mais uma encomenda. Então, eu ao colocar aqui esta informação, estou a impedir que o sistema possa ser refrescado. Mas não é apenas aqui. Eu vou copiar toda esta informação e, para além de finalizar a encomenda resumo, eu vou também adicioná-lo ao confirmar a encomenda. Exatamente logo na mesma posição, isto é, aqui logo depois. Agora vamos então fazer testes. E para isso, para ficarmos convencidos de que tudo está a funcionar normalmente, eu aconselho sempre a que vocês façam uma limpeza das vossas encomendas e da encomenda produto. Então, para isso, no vídeo anterior já tinha definido aqui que nós podemos escrever estes dois comandos, ali com o ponto e vírgula para separar os dois comandos e eles vão simplesmente limpar tudo o que ali está. Vamos então executar estes dois comandos. Nós agora podemos verificar aqui que, quer nas encomendas, quer nos encomenda produto, não existe referência nenhuma. Então, vamos regressar aqui à nossa loja. Vamos aqui ao início da nossa loja, ok? E eu vou aqui abrir as ferramentas do programador e vou inclusive limpar a cache, ok? Neste caso, limpar o site data. Vocês vão à application, clear site data e já está. O que quer dizer é que quando eu refrescar, a minha página acabou de ser visitada pela primeira vez. Vamos aqui clicar na loja e vamos fazer uma compra aqui de dois produtos. Se eu agora chegar aqui, ok? Tudo bem. Vamos aqui clicar em finalizar encomenda. Não estou logado, vai-me ser pedido o login. Cá está. Vamos então entrar. Estamos dentro do nosso sistema. Eu posso fazer cancelar, posso fazer finalizar encomenda. É tranquilo. Posso inclusive fazer cancelar, continuar a comprar e comprar aqui, por exemplo, um vestido. E reparem que agora volto ali outra vez e está a minha encomenda aqui atualizada. Quando eu clico aqui em finalizar encomenda e agora vou mesmo confirmar a encomenda, reparem o que é que vai acontecer, ok? O sistema vai guardar estes dados. Reparem agora então se eu fizer um regresso, uma volta atrás para tentar voltar à minha página de encomenda. O sistema automaticamente tentou, ok, não existe carrinho ou o carrinho está vazio. Epá, não vais voltar ali para trás. Vais regressar à página inicial da tua loja. Se eu tentar ir aqui para a frente, ele faz exatamente a mesma verificação. Isto é, não, não podes ir para ali onde tu estavas. Porque este histórico que aqui está é um histórico que não tem a ver com o fluxo da nossa página. Tem a ver com a sequência de páginas que nós visitámos. Ok? Então como nós não podemos, existem obviamente técnicas de limpar o histórico através de javascript, etc. Mas não vamos entrar em soluções tão complexas quando não temos necessidade disso. Com aquele código simples nós estamos a impedir que o utilizador, de forma deliberada ou de forma inadvertida, consiga fazer aqui a repetição do store das informações. Reparem que eu recebi apenas um e-mail de uma encomenda e se eu for verificar aqui, de facto eu tenho aqui os três produtos da minha encomenda e tenho uma encomenda só. Bom, vamos fazer uma outra experiência também que pode fazer sentido para testar de facto se o nosso sistema está a funcionar corretamente. É voltarmos à loja, vamos fazer aqui uma nova encomenda, agora vamos encomendar três vestidos azuis. Ok? Estão aqui os três vestidos, ok? Muito bem. Vamos finalizar aqui a encomenda. Vamos confirmar a encomenda. Vamos deixar que a nossa página apareça e agora em vez de voltarmos atrás vamos tentar refrescar para ver se eu volto a submeter tudo isto. Quando eu clico aqui no refrescar, reparem que o sistema já está automaticamente precavido para este tipo de circunstâncias e reparem, recebi um novo e-mail com os dados da nova encomenda e da mesma forma que aqui passei a ter duas encomendas e aqui obviamente os produtos, neste caso são os três vestidos da encomenda número 2, mas desta forma mais ou menos simples, com pouco código, eu penso que nós conseguimos resolver este problema. Pelo sim, pelo não, quero chamar também a atenção para o seguinte, uma vez que se nós retirarmos este return, nós vamos ter um problema, porque o sistema vai então fazer um redirecionamento para uma página, mas vai continuar a executar este código. Então aquilo que vocês deverão fazer é reforçar os returns nas outras áreas que aqui estão. Nós vamos, por exemplo, testar esta que aqui está. Vamos verificar assim o seguinte, antes de colocarmos aqui o return, vamos colocar aqui um die test, isto é, vai parar a execução do código aqui quando entrarmos em confirmar a encomenda, certo? Ora, para confirmarem, para entrarmos aqui dentro, nós nem sequer necessitamos de ter um carrinho, temos apenas que ter uma sessão aberta, ok? Se não existir sessão, o que é que ele faz? Ele redireciona para o início. Vamos verificar se ele está de facto a redirecionar para o início. E atenção, isto é um teste de segurança da nossa aplicação, porque se eu não tiver sessão e tentar entrar nesta rota, eu espero que este dado não apareça, eu espero que este redirecionamento me vá disparar logo a página inicial. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair, aqui eu vou colocar esta rota e, ok, aparentemente está a funcionar de forma correta e, portanto, não tenho este problema, ele consegue perceber isto. Vamos tentar aqui uma rota que não existe, ou melhor, uma que exista, finalizar a encomenda, ou vamos aqui confirmar a encomenda, ok? E como podem verificar, ele volta ao início. Neste caso, ao colocarmos este tipo de instrumento aqui, o que nós temos na prática a dizer é que, olha, se alguém tentar entrar ali no confirmar a encomenda, vamos colocar aqui antes disto, para vocês verificarem, vamos colocar aqui confirmar a encomenda e agora reparem, se eu aqui colocar o confirmar a encomenda, ele vai aparecer ali com a informação teste. Isto é, é para eu marcar a posição onde eu estou a entrar na minha aplicação. Estas são técnicas muito utilizadas para fazer aquilo que, tecnicamente, se designa por um debug. O debug, no caso do PHP, que é uma linguagem de programação que não é compilada, ok? Nós estamos a escrever scripts que depois são interpretados no momento em que as nossas páginas estão a ser lidas. O que é que acontece? Os seus mecanismos de debug não são muito simples. Enquanto que, por exemplo, numa programação em C Sharp, que é uma linguagem de programação compilada, em que os nossos executáveis são criados a partir do código que nós estamos a produzir, o que é que acontece? Sempre que nós testamos a nossa aplicação, é criado um fecheiro executável e, por isso, há uma análise que é feita ao código e, no caso de existir um erro, o sistema avisa-nos logo que existe um erro. No caso do PHP, isso não acontece com tanta facilidade, ok? Então, fiquem muito atentos a estas questões e nós resolvemos, única e exclusivamente neste vídeo, esta questão de guardar a informação aqui de uma única vez, ok? E não permitir que o utilizador faça, então, a renovação das encomendas. E estamos numa fase interessante. Porquê? Porque, a partir deste momento, nós podemos avançar no nosso código, ok? Eu agora aqui vou simplesmente refrescar isto e, reparem, ele volta-me aqui logo para o início. Estamos num momento muito interessante, porquê? Nós vamos poder avançar para a fase de desenvolvimento do nosso back-office. O nosso back-office, nós vamos ainda ver o que é que vamos fazer no nosso back-office, mas o nosso back-office vai ser, obviamente, uma área paralela à nossa página, vai ser uma aplicação quase à parte dentro do mesmo projeto e ele vai fundamentalmente servir para quê? Para que o cliente da loja, ou neste caso, o utilizador da loja, possa gerir as encomendas que recebe, adicionar produtos a estoques, etc. Nós não fizemos ainda um controle de estoques. Ainda iremos encontrar uma forma de resolver essa situação. Isto é, quando chegarmos aqui e começarmos a comprar, o sistema depois informar se há estoque para cumprir com a encomenda que estamos a fazer ou não. Vamos, no entanto, ainda também desenvolver uma outra área que é a seguinte. Quando o cliente faz o login, é suposto ele ter acesso a uma área de perfil, uma área de histórico, ok? Isto é, agora, neste momento, aparece aqui só esta identificação que nós vamos transformar num link. Quando ele clicar neste link, o que vai acontecer é que ele vai ter um conjunto de opções, aqui algures, eventualmente vamos simplificar as coisas, vamos colocar aqui uns links. Quando ele clica nesses links, o que é que vai acontecer? Ele vai poder alterar a sua password, ele vai poder alterar os dados da sua morada e ele vai poder, também, ver o histórico das encomendas e o estado em que elas estão. Então, eventualmente, é por aí que nós vamos começar já no próximo vídeo desta série, para não estarmos a saltar já para o back-office de gestão da loja e depois termos que voltar aqui a esta parte. Vamos primeiro resolver esta parte em dois ou três vídeos, ou os que forem necessários, e depois vamos, então, finalmente concentrar a nossa atenção no desenvolvimento do back-office.